Música Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Eu não tenho braço Eu não tenho braço Mata o cara logo, mata tudo Execução, nazismo Brincadeira Mata tudo, mata eles Mata eles Mata os cosmopolita Mata os capitalistas Mata eles Aqui ó, bem no peito Bem aqui Tem gente que vai der a nossa base Enquanto a gente tá com eles Eu não tenho braço Eu não consigo atirar, Matheus O que você quer que eu faça? Ele vai roubar nossas coisas Nossa Olha os zumbis Corre, corre Os zumbis Nossa Nossa Meu Deus do céu Vamos pra base Vamos pra base Vamos pra base Caralho Entrei 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 Tô dentro Tô dentro Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui Meu Deus Meu Deus Eu só queria Eu só queria poder Poder usar armas Entendeu? Só isso Só queria poder ajudar na batalha Não é não? Eu sou um homem sem braço Eu não tenho vida Eu sou inútil nesse jogo O nome do vídeo pode ser o homem sem braço Provavelmente vai ser isso Não, não O Dino O Dino tá me matando O Dino tá me matando Socorro 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 Meu tempo está próximo Eu sei que ele vai morrer Olha ele correndo Não tem o que eu posso fazer Tô jogando todas as minhas bloodbags As coisas no chão Pego o importante aqui Matheus Eu vou seguir ele Até a morte Não André Volta André André Fica na base Eu não tenho como cara Eu não tenho mais munição Eu não tenho mais nada Eu tô sem Eu não consigo atirar Cadê o cara? Ele vai morrer com os zumbis Ele morreu Então deixa ele Espera aí Deixa eu só pegar a arma dele E a munição Oi Você vai conseguir atirar agora? Hã? Não Tá tudo no chão Nossa Santo Deus É muito zumbi Tem alguém na base Tem alguém na base Tem um cara ali na base Mano A gente tá Mano Eu não entendo o que tá acontecendo A gente tá Tá tudo acontecendo E Tá tudo acontecendo E o E o Mateus Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui Tá me vendo? Não Aqui Tá em vez na base Eu vou subir Aí Como eu consigo subir Escarna? Não consigo Não consigo É culpa Parkour Se fazer parkour É ainda sem braço Matheus Pronto Peguei uma arma Com a munição Aqui Adeus Mundo cruel Minha carona não tá funcionando Eu tenho que pegar outra Eu morri Você se matou? Tive que fazer Volto pra cá Que merda De braço Braços do caramba Onde eles foram se meter No final tava no meu bolso Nossa Pissou no chat Os caras tão todo mundo se agradecendo Eu mesmo Por eu ter matado Você tá percebendo isso Eu acho que eles Tão com um pouco de raiva De vocês Mas tipo Bem pouquinho Por que que você tá falando isso Qual a diferença que faz Eu vou voltar aí E vou continuar matando Sem parar Verdade Minha vinganca Será maligna É que não tem seu cedilho É Eu também fico puto É Muito merda Bem Então Gente É assim que a gente começa o jogo Só pra quem não sabe Então vamos dar mais uma andadinha Feliz Vamos ficar dando muito certo Nossa gangue Oi Oi Tá dando muito certo Nossa gangue Demais cara A gente apavorou Tirando aqui Os zumbis na casa Me bota Me dá Eu quero entrar no grupo Eu já te boto Isso aqui tem tipo Uns sete zumbis É Aconteceu exatamente Que Oh shit Isso aqui eu tenho mira boa Eu consigo acertar Ah agora pelo menos eu consigo ouvir Barra dos tiros Meu jogo tava mal bugado Cara Eu também não tô conseguindo ouvir Tudo bugado Acho que a gente ficou vivo por muito tempo Foi horas que a gente ficou vivo Cara Faz horas né Faz horas que a gente ficou vivo Sim cara Foi muito louco Quer dizer Eu não morri ainda É você não morreu Eu tive que me matar Não foi minha culpa Eu acho que eu fui o único que não morri Mataram Mataram o nosso Mataram o Mega Não Nossa velho Não mataram o Dark Então Nossa velho Eu tô no chão aqui Ei Tô vendo Tô vendo Airfield Tô voltando Dessa vez Matheus Eu tô com braços Pô Aí é sim Aí é sim E eu achei uma Shotgun Ai Não Não Mataram Mataram o Gainak E mataram o Dark Eu morri Cara Mas mataram os dois Sério? Sério Não A gente ia ter nossa vingança Matheus Não fique assim Vamos lá Vamos pegar em armas Vamos pra nossa vingança Vamos matar todo mundo É assim que é Nossa vingança Cara Vai ser tão maligna Tanto Que vocês vão ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Só e eu não morri Do nosso Tô me adicionando No grupo de volta Uhum Tá cheio de item No chão Tipo Cheio mesmo Mata aí Mata aí Foi agora? Foi Só preciso saber onde vocês estão Onde eu tô né Tem que me seguir pra baixo Cara isso foi Nossa a gente tava a hora As vezes os caras começaram a vir Nossa mano Esse jogo é épico Deixa eu interagir ali Pegar comidinha Coisa do chão Não Temos uns quadrados Muito estranhos aqui Machadinho Motor Party Fazer uma coleção Né? O líder da gangue nunca morre Meu irmão Comecei a gente É um poderoso chefão Tá ligado? Né? Ó Vingança cara Vamos fazer a vingança Nossa cara Isso aqui tá muito poderoso Chefão Tá muito tipo A gente é a máfia Do negócio Né? E os caras daí fizeram uma Se rebelaram contra a máfia Nossa Você ainda tá com um bandido? Ué? Você ainda tá com um bandido? Não Oh shit É o Gnack Calma E o Gnack Entra no time Ele tá no time Ah, é, é Só falta o Rio e o Cazão Mochilinha Oh yeah Mochila, mochila, mochila Agora eu tenho uma mochila Mochila boa E quando a mochila é boa O negócio é bom Entendeu? Cadê vocês? Cadê vocês? Onde tá o Airfield? Cara, já tá muito guerra Ai mano Que legal que é isso Cara Eu não sei qual é o caminho certo Mas eu tô tentando ir Não vejo Não tem mapa Então Cara Meu Deus Tô me atirando Ah não, é o Mega É o Mega É o Mega Nossa Nossa Bem Enquanto a gente não chega aí Ixi, tem um cara ali É um cara aqui? Matamos É Nossa cara Eu humilhei o Mega agora Puxo Não queria falar nada não Mas essa foi bonita Humilhar Humilhar é feio de falar Isso foi bonito Foi bonito Isso que importa Eu usei o Pink Killer Eu usei o Pink Killer Minha vida ficou azul Também tinha percebido isso Que? É, eu percebi que minha vida ficava azul também Quando eu usei o Pink Killer Acho estranho Aham Tá, pelo menos minha vida tá melhor já E eu ainda tenho duas Olha o Mega No chat Hum Coitado Tem mais alguém ali? Quem que é? Oh shit Tem um cara mirando em mim Atirando em mim Mata ele com uma carose Contexto Ele tá longe Demais Demais Tem dois É o grupinho É o grupinho Eles também estão indo pra base Cara Pra Airfield Sério 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 Nossa, tô atirando em mim Cadê aí É de onde? É de onde? De onde que estão atirando? Nossa, tô mirando sem mim Vai Mega Mata o Mega É o Mega esse aqui E assim eu fico sem munição E eu tenho o Hatchet Matei Eu peguei o machado e matei o cara Ah, esse é o outro Mega O Mega Sei lá, cara Eu tô matando um mapa de gente Tem aquele Tem o Mega DMO Inu Cara, tá muito divertido isso Né? Cara, esse vídeo vai ficar que nem aquela série que a gente fez Do outro, bem parecido Vai ter que ficar várias partes Dead Zone, né? Aham, Dead Zone Ah, vale a pena, cara Só que eu tenho que fazer uma Não vou poder fazer simultâneo Sei lá, fica estranho Não, não tá Só vai se confundir Então eu boto Depois Eu boto isso aqui depois Você bota aquela Pra você botar Então Andando pelo lugar feliz Oh, oh, oh Vamos ver aqui O que temos aqui Você vai matar a ave? Atira? Atira, filho Mas a macarola não tá atirando Eu aperto pra atirar A macarola ficar rega Mas que merda Eita Tá, tamo vendo uma cidade E tem dois nomes Seus E daí eu não sei qual que é Mas eu vou Tamo indo pra um Tem o Dark Vist E o da minha gente Tá junto É os dois nomes juntos Aquilo é um zumbi Ó Calma aí Eu mato com a macarola Esse zumbi Só tem quatro balas de shot Então se alguém chegar aqui Eu tenho pouca chance de matar Cara Não, é tirando falta de eu ser o Mateus Cara fica coego lá Pelo menos coisa Tá, eu vou jogar minha macarola Minha munição de macarola fora Porque não tá adiantando muita coisa Isso aqui eu vou pegar Às vezes eu preciso Uhum 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 Estamos pelo mapa aqui Não estou vendo muita coisa Melhor tomar uma pepsi Uhum Uhum Então minha munição é o que? Ah Um feijãozinho Minha shotgun é outra shotgun Minha shotgun é outra shotgun Minha shotgun é sua shotgun Que está sendo guardada pelo Mateus De volta pra voltar Né? É Eu estou com bastante munição da Mocin Nagant Que é uma Não só eu O Dark está aqui Também Ah então tá O Dark também está ali Na verdade ele morreu Mas ele voltou Tá me ajudando bastante Tô vamo indo Vamo indo por aqui Calma aí Inimigo Inimigo Aqui Não temos nada O Dark você vai morrer Inimigo O Dark você vai morrer Tô mandando E Tô vendo pedras Que parecem quadrados São quadrados Não vejo o final de ninguém ainda Aqui tem gente Eles estão sendo atacados Pelo um milhão de zumbis Que tem E koalas Cadê os koalas Eles estão indo pra base A gente tem sorte Que a gente não tá na base Tá bom A gente vai tentar pegar eles por trás Tá bom Não precisa ir pra baixo Tá muito fininho isso aqui Cara Eu sei Eu tento chegar mais rápido Que eu posso Eu e o Gnack Tô mandando sem parar Cara Esse mapa é gigante É muito grande mesmo Porque daí quando tem muita gente Quando tem muita gente Começa a dar spawn Mais ou menos no mesmo lugar Por isso que eles estavam conseguindo chegar tão cedo Finalmente o mapa Vou poder saber se a gente tá indo pro lugar certo Mesmo Foi o Gnack Tamo andando em círculos É só vocês seguirem o nosso nome Tem alguém morto aqui Amigo Hi Amigo Por favor Não vou mostrar o meu nome Não vou mostrar o meu nome Não vou mostrar o meu nome Putz tem dois arfios Não se sentar no militer Ou não trinite Quer que eu vejo Não tem um com trinite Caraca Caraca Não 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 Nossa eu e o Gnack Fomos corralados por zumbia aqui dentro Ai Ah Socorro Dark Ah Eu não entendi onde a gente tá Quer que eu veja onde a gente tá Aham Não Vocês estão na trinite Aqui não aparece onde a gente tá aqui É só um mapa Simplesmente isso Aham É só um mapa Putz Dark Tudo seu lado Bem ó Aqui fala que Kanden É ali Morri Kanden é ali Não Então a gente tá Aqui Fui morto por zumbis cara Tamo indo pro lugar certo Merda cara A gente tá indo lá A gente não pode deixar em defesa o Dark só Um líder nunca morre por outro inimigo Morre por zumbis em defesa Zumbis não eram em defesa Juro Fizeram muito mal Cara eu já achei dois motores mano Uou 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 Vocês vão ter que chamar pro time Uou metralhadora André me chama pro time Já chamo Só preciso pegar munição Eu não sou dono do time O time saiu cara É Ah cara Já que eu morri Tiro Uou Acabei caindo do server Vou voltar Uou merda Acho que vai ser difícil Bem Então Vou fazer minha última jornada Para lá Eu e minha Árvore Eu e minha tomigã Porque eu tô morrendo Eu e minha tomigã Fazer a última Ida Até a base Nossa antiga base Que a gente ficou horas construindo E Finalizar o vídeo por aqui Finalizar por aqui Porque nossa cara Tô cansado Que a gente começou a gravar Foi pouco A gente gravou pouco Porque a gente ficou jogando Disso cara Eu fiquei com mais de 50 mortes de player Onde aparece isso? Aparece no inventário Eu acho Não lembro Tem no inventário Tem mortes de player E tem de zumbi Ah aqui eu só Ah com esse carinha Eu só matei dois Eu não lembro Quanto que tinha O meu outro Cara eu virei um Literalmente um assassino Nossa Cara Eu tô muito triste Por ter morrido Mas você matou muita gente Cara Parabéns Foi Tipo Você foi um cara mal Parabéns Pessoas Não Não matem Não matem seus amigos Só vou fazer a última ida Pro Pro negócio Agora Eu perdi totalmente referência Aí só falar pro pessoal Tipo Pra quem participou Com a gente Ali no Na sala Não fiquem bravos A gente Tava tipo Se divertindo Então não tem por que Ficar bravo com a gente Por causa de um jogo Floresta Já tá Já tô chegando Bem Vamo andando Vamo ver se tem alguma coisa Nessa torrezinha Opa Tem 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 aquela comida boa Preciso tomar alguma coisa Nossa cara Que triste Você me ter morrido Cara Mas Nossa Já tô perguntando O que aconteceu Todo mundo preocupado Fala que eu morri E desapareci E ninguém nunca mais me viu Sabe que é esse final de Cara ó Aquele Ele pegou um barco Velejou Até não Até não Não saber mais pra onde Ele voltou Para o calor De sua família É Você não é o mais ridículo Daí Né É Acho que já tô vendo Noirfield Daqui Mas antes Vou dar mais uma explorada Nesses acampamentozinhos Que eles são bons Nossa Mas cara Foi foda E aqueles cara Lembra que a gente Atacou a casa Do cara Que tava no celeiro No hangar Naquela hora A caneta divertiu Né Deixa eu ver O que temos aqui O que temos aqui O que temos aqui O 47 Nada pra mim Esse lugar tem umas coisas boas Né Makarov E aqui dentro O que temos Nada Levantando da onde Tem um cara atirando Foda-se Eu não tô afim de De confronto Só quero chegar no airfield É a minha última Essa é a minha última vida Tenho que chegar até lá Ah cara Sua missão é chegar até lá E mostrar pro pessoal O que é uma base de verdade Não é muito uma base É meio que um Uma torre cheia de Batata não Desculpa Cheia de Não sério É cheia de Planks E coisa Não Mas tem uns cimentos Eles lá Que a gente Deu um Ah Cimentos Mas Ficou legal Quem foi o construtor Que botou tudo lá Quem foi o Quem foi o guerreiro Que protegeu o construtor Sem braço Foi muito tensa isso André o construtor Aleijado Aleijado Construtor sem braço Mas eu consegui atirar No começo Depois eu comecei A cada vez bugar mais Daí teve uma hora Que não dava mais Cara Que meu carinha Não atirava De qualquer jeito Daí 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 É sério Acho que já tá chegando Cara É grande esse mapa Acho que o maior É o mapa do Roblox Possível Cara Porque é gigante É gigantesco Tipo Muito Gigante Demais Ele faz umas Ele já faz umas Formas pré-modeladas Do que botar Né Aí ele só vai Botando pelo mapa Né Mas Sei lá É grande Cara Esse mapa é gigante Eu tô chegando Perto do Dark Peraí O Dark tinha morrido Aquela hora Ele tá no Airfield ainda Não Ele Quando eu morri Você disse? É Agora Não sei Ele não morreu Mas ele já tinha morrido antes Ele morreu antes Ah merda Ótimo Eu tô seguindo Ele até agora Agora eu descubro que Que não Que ele Tá Não tá no Airfield Eu achei que ele tava Não Ele tá no Airfield Agora Agora ele tá Mas ele tinha morrido também Será que ele tá mesmo? Ele não tá no Airfield Tipo Eu acabei de achar ele No meio do mapa Ah Achei o Airfield Oh shit Tem alguém dando tiro Merda É A gente não tá sozinho aqui Achei que alguém já tomou conta Nossa base Olha o cara ali Eu tenho uma metralhadora Você acha que eu vim normal? Eu vim armado E bem armado Essa metralhadora Cara Pode matar A mil metros 100 esquilos De uma miss 100 Nossa Nossa Eu matei o dragão de fogo Ele tava paradão Mano Eu metralhei a cabeça dele Oh shit Zumbi Dragão de fogo? É Cara Ele tinha muita coisa Extremamente muita coisa Ele odeia a todos O cara da morte Tipo Ele odeia a todos Os caras tão quase Fazendo um Sei lá Os caras tão querendo me matar De qualquer jeito Nossa É muito item no chão A gente chegou e fez a festa Nossa Desmontaram praticamente Toda a base Sério? Tiraram tudo da janela Já Ah não Desmaldito É mas eu acho que é o ciclo da vida Cara Nunca Nunca ia ficar pra sempre Mas enquanto durou Eu quero minhas armas Bem Eu vou Tentar reentrar aí Que a gente vai ficar mais um pouquinho Mas Vamos encerrar o vídeo por aí mesmo Na Airfield É Melhor né É que esse jogo não dá vontade de parar Gente Esse jogo é muito bom Eu aconselho vocês a jogarem Acho que é um dos melhores jogos do Roblox E o Deadzone O Deadzone é muito bom também Esse e o Deadzone Cara Os dois Tudo estilo DayZ Cara É bom Bem Mas Para de me empurrar Seu bosta O cara me empurrando Ficou caindo no chão mesmo Bem Mas então gente Vou defender aqui com a minha vida Até o final Mas o vídeo já vai ter que ser encerrado por aqui É Foi muito bom jogar essa partida Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mostrar um pouquinho De como é legal esse jogo E Então é isso gente Não sei quantas partes Eu dividi o vídeo Então esse é o final Espero que vocês tenham gostado Matheus O que você pode dizer disso Ah Foi muito bom jogar com o pessoal Foi legal Foi legal Foi divertido Demais Continuem assim Bem Mas então é isso Tudo Ah e tudo com a ajuda do Dark E do Gnack né Não podemos esquecer Que eles ajudaram tudo Valeu pra vocês dois aí Valeu aí Vocês são muito amigos Valeu pelo motor E teve Teve o pessoal que quis ajudar a gente também Mas já tinha muita gente Então desculpa É Desculpa o pessoal que a gente matou É a vida Mas então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa eu tomar Tá eu tô sem Eu preciso tomar alguma coisa Mas então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Falou Falou